É isso aí galerinha do youtuber, convido a todos vocês do canal Leandro Ferreira para estar participando com nós É domingo, dia 6 de dezembro, a partir das 20h30, uma grande live do canal Elias da Pedrosa com o grande amigo Leandro Ferreira É dia 6 de dezembro, no domingo, no meu canal Elias da Pedrosa, convido todos vocês para estar participando com a gente A partir das 20h30, uma grande live Elias da Pedrosa e meu grande amigo Leandro Ferreira, direto do Rio de Janeiro